E aí cafezistas, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou provar um Nescafé, mas não é aquele Nescafé que a gente está acostumado, aquele que a gente coloca com água e já está pronto, é um Nescafé que precisa ser coado. É isso mesmo pessoal, ele vem nessa lata aqui e ele precisa ser coado, não confundem, se você comprar esse café não vai misturar com água e já tomar. Pessoal, se você me acompanha sabe que eu trabalho com cafés especiais, vendo acessórios no meu site, mas eu venho fazendo uma série de vídeos mostrando produtos de fácil acesso, produtos que estão no supermercado para você consumir, produtos com mais qualidade do que aquele café que a gente está acostumado, o café tradicional, o café extra forte. Isso tudo para mostrar que o mundo do café vem mudando, vem trazendo mais qualidade, uma matéria-prima de maior qualidade para que você possa ter um produto melhor aí na sua casa. Então, bora provar esse café, vamos ver se ele tem realmente uma qualidade maior, porque a lata já é bonita, vamos ver o que tem dentro, né? Lembre-se sempre que eu falo, não importa muito a embalagem, importa o que tem dentro, a qualidade do café que você está comprando. Então, bora provar esse café. Vamos mostrar aqui os detalhes dessa latinha, que parece aquela latinha antiga de Nescau, para quem lembra. Hoje eu acho que está mais compridinha, mas a latinha antiga era bem desse jeitão aqui. Bom, é que depois de usar você tem um lugar para guardar outros cafés. É um café das Serras do Alto Paranaíba, tem outras origens. Eu comprei esse aqui, das Serras do Alto Paranaíba. Eu acho super importante reforçar que esse Nescafé aqui não é aquele Nescafé solúvel. Ele é um Nescafé para fazer café coado. Então, Nescafé é só a marca. Esse você vai ter que passar pelo coador, diferente do café solúvel, que no processo industrial já passou pelo coador e você só precisa adicionar água. Tá bom? Não vai me fazer diluição direto no copo, porque você vai comer é pó. Ele está fechadinho. Vamos abrir aqui. Bem selado. Isso ajuda a preservar o café que está moído. Vamos abrir aqui. Olha esse barulhinho. Mesmo eu estando aqui atrás das câmeras, subiu um cheiro gostoso, viu? Subiu um cheiro gostoso. Espera aí que eu vou pegar uma colher aqui. Aí. Está gravando, né? Olha aí, pessoal. Um café super cheiroso. Eu não vou conseguir meter o nariz aqui na latinha para cheirar, porque eu estou atrás da câmera. Mas daqui eu já estou sentindo. Gostei, viu? Deixa eu aproximar. Deixa eu dar um foco. Olha aí que legal. O jeito é fazer esse café, né? Deixa eu mostrar mais algumas informações da embalagem. Então, olha aqui. Ele fala um pouquinho sobre as serras do Alto Paranaíba, sobre altitude, fala sobre clima e as notas do café, que são caramelo e chocolate. Então, é um café mais doce. Interessante. Fala também um pouquinho sobre o respeito que eles têm no processo e tudo mais. E aí, uma dica de preparo, que é 4 xícaras. É uma quantidade de 4 xícaras. Você usar 4 colheres de sopa, que aí ele dá aproximadamente 42 gramas, para 3 copos de água, que ele fala que é 600 ml. Ele até recomenda um pouco menos de pó do que eu recomendo para quem está começando. Mas fica a seu critério. Pode usar a proporção que você achar melhor. Isso aqui é uma recomendação. E também, ele recomenda para uma xícara. Então, qual é a quantidade que ele recomenda para uma xícara? Que é a proporção desse aqui, né? Só fazer a continha. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou fazer esse cafezão aqui no método Melita, que é o mais comum que as pessoas têm em casa, ou métodos parecidos com o formato que o Melita tem. E vou provar ele para ver se ele tem realmente essas notas, se ele é saboroso. Mas o cheiro está bom, viu? O cheiro já está legal. Já montei aqui a minha Melita na caneca do cafezista. E vou começar escaldando esse filtro. Se você me segue no Instagram, já sabe por que eu faço isso. Se você não me segue, aproveita, hein? Vou deixar aqui, ó. Aproveita. Só não precisa derrubar, tá bom? Só quem grava sabe o problema que é você olhar para a câmera e para o café ao mesmo tempo. Filtro escaldado. Vou jogar essa água fora. Não esquece, senão você vai coar o café aqui nessa água e ele vai ficar super diluído e com gosto de papel, hein? Estou aqui com o cafezão e vou fazer uma xícara. Então, eu vou colocar uma colher e um chorinho, né? Aquele chorinho que vale a pena. Só para mim. Só uma colherzinha, igual ele falou. Vou dar aquela balançada para deixar o café alinhadinho. E vou molhar ele só até cobrir. Lembra que essa parte a gente chama de blooming. E pode fazer isso aqui também, viu? Pode ajudar a molhar todo esse café com a mão mesmo. Aqui a gente espera mais ou menos uns 30 segundos e aí a gente continua a extração. Continuando. É isso aí, café coado e está na hora de provar. Não se esqueça que toda vez que você coar o café, dá aquela balançada para homogenizar toda a extração e deixar o café super saboroso. Bora provar esse cafezão aqui. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Nescafé Serras do Alto Paranaíba e vamos provar se ficou bom. Mais um golinho. Então, pessoal, o que eu achei desse café? Olha, eu me surpreendi. Eu achei um bom café, bem fácil de entender. Um café que eu indico para quem ainda não provou. Para você que está tomando café tradicional, extra forte, quer explorar cafés diferentes e não quer pagar muita diferença de preço, essa é uma boa opção. Por ter notas doces igual caramelo, chocolate, ele é mais fácil de entender. Ele não tem acidez muito diferente do que a gente está acostumado. Ele tem um leve amargor. E isso faz ele ser bem-vindo ao nosso paladar, principalmente se você quer reduzir um pouco do consumo de açúcar. Se você quiser extrair diferentes notas e sabores desse café, você pode explorar. Usar uma V60, uma prensa francesa, entre outros métodos. Tem outros cafés de qualidade igual ou superior a esse no mesmo preço? Tem, principalmente das torrefações menores. Mas esse é mais acessível, ele está no supermercado para você. Então, se você nunca provou um café diferente do tradicional, do extra forte, eu acho que vale muito a pena provar. Você vai notar a diferença de doçura, amargor e os outros aspectos. Dá para explorar, como eu disse, com outros métodos também. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver sugestão de algum produto que você queira que eu prove, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar o canal no YouTube para que a gente cresça e eu possa trazer mais conteúdo aqui para vocês. E até o próximo vídeo.